Música Estamos aqui apresentando o projeto da Salão de Festa Onde temos várias tecnologias sendo aplicadas O Salão de Festa é mais ou menos com 900 metros quadrados de área construída Temos áreas, área externa e estacionamento Temos a área externa que também tem a piscina O telhado, ele tem uma capacidade de reaproveitar a água da chuva Onde ele vai direcionar essa água captada da chuva à cisterna E depois da cisterna, passar por um filtro de areia E depois ser levada à caixa d'água Para ser reutilizada nos banheiros O Salão, ele... Temos também as... O Salão foi construído usando a tecnologia de argamassa polimérica Onde teve um menor custo E uma rapidez ainda maior O objetivo, de modo geral, é trazer a tecnologia Para o meio da construção civil A gente sabe que, por exemplo, na questão da água Hoje no meio urbano é muito complicado Você, pela escassez de chuva, pela falta de chuva É favorável ter construções que façam esse reaproveitamento Que façam esse reuso, essa reutilização da água da chuva O nome do projeto foi Salão de Festa Curso Edificações, oitava Expo E até a próxima